Maria, eu tenho uma coisa para te falar, eu tenho visto uma luz forte na biblioteca. Ai Eduardo, de novo você com essas conversas? Mas fala o que que é. Eu não sei explicar, é uma luz forte, uma luz diferente. É né, às vezes você me assusta com essas conversas, mas como eu sou essa amiga eu vou te ajudar. É claro, vamos. 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 É claro, vamos.